Saudades de pegar um sol? E uma piscina? De relaxar e curtir? Nem me fala, né? Então temos ótimas notícias! O hotel e a pousada do Sesc Goiás já estão prontos pra te receber. Claro, com todas as medidas de segurança recomendadas por autoridades de saúde. Assim, cuidamos do seu lazer e da sua saúde. Tudo que garante o bem-estar. Cada uma de nossas estruturas passou por análises e adaptações específicas. Mas o que você vai encontrar em todas elas? Maneiras mais acessíveis de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Demarcações do distanciamento social recomendado para cada ambiente e atividade. Higienização meticulosa de todos os ambientes por equipes devidamente instruídas e equipadas. Protocolos de segurança específicos para os quartos, como o embalo estéreo de toalhas e roupas de cama. Redução na ocupação máxima da unidade de cada espaço interno ou externo. Ventilação constante das áreas internas, bem como higienização e trocas frequentes dos filtros de ar condicionado. Claro, nessa situação única, alguns dos nossos procedimentos para hóspedes também precisam ser adaptados. O pré-check-in agora é online. Para garantir a segurança de todos, o uso de máscaras e a triagem com aferição de temperatura corporal são obrigatórios para o acesso. Essas checagens também acontecerão durante a estadia e, em especial, para acesso aos restaurantes. Nossas atividades e atendimentos agora são majoritariamente feitos por agendamento. O uso de máscara é obrigatório em toda a unidade, exceto dentro das piscinas. Algumas áreas, equipamentos e serviços, como bebedouros e chuveiros públicos, estão temporariamente indisponíveis. Solicitamos a observação das determinações de segurança de cada área. Pedimos que evite a circulação dentro da estrutura e o acompanhamento para atendimentos ou a permanência por mais de uma hora em qualquer local. Leve com você itens de uso individual frequente, como garrafa d'água, toalha, álcool gel e outros. Lembre-se de higienizar as mãos frequentemente. Não se preocupe. O SESC vai deixar tudo bem fácil de entender, com sinalizações claras desses protocolos e uma equipe treinada, sempre disposta a orientar. Também estamos preparados para reagir a qualquer eventualidade. É hora de descansar. Venha para o SESC Goiás, onde sempre pensamos no seu bem.